E aí jovens, é quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online com essa imagem que estava aqui passando antes. É a primeira gameplay nossa após rotação, tá? Então só estava lendo essas coleções aí que estão na tela nesse momento. E hoje eu estou aqui com o nosso brother de sempre, o Sr. Gabriel Modesto. Fala aí pro pessoal, jovem. Qual é, rapaz? E hoje a gente vai jogar com o deck da Barata em Chamas, que a gente colocou o nome do deck de Lacraia on Fire. Porque agora talvez se tiver algum biólogo, o Modesto passou a chamar a Barata de Lacraia, mas na minha opinião é uma Barata Samurai. Não, Lacraia é muito melhor, né? Tá, a gente vai jogar com Golisopod, viu gente? Já é um dos primeiros decks aqui pós rotação, tá? É o primeiro que eu trago no canal, mas é uma lista que aparentemente está super equilibrada. Pra você que gostou de Golisopod e estava aí procurando alguma coisa mais decente, a gente vai aqui com a Lurantes Promo. Então aproveitar que vai ter esse evento da Copag aí, que todo mundo, né, quem chegar primeiro vai ganhar uma garantida. Você já pode ir indo atrás da sua. Já vai acampar lá na frente da loja. Já vai acampar lá na frente da loja, vai rolar tudo certinho. Isso aqui também a Copag já está vendendo. Então está tudo muito encaminhado pra você montar esse deck. Não parece ser tão difícil assim. Só as duas Lele, né? Porque as duas Lele, elas vão ser pra sempre meio cara, mas acontece. Modesto, esse deck, agressivo, né? Mostro. É agressivo, né? Então, pessoal, esse aqui não é um deck tão tático assim, tá? Ele é mais opressor. Ele é mais... É, ele é DPS total. Ele é pra dar dano mesmo, tá? Um deck bem agressivo. Ele vai entrar pra dar dano. Ele tem pokémons que entram pra dar mais dano. E você ficar de leve um controle aqui vai ser a história do Turtonator. Eu queria começar explicando o deck por ele. Ô, Modesto, qual que é a moral do Turtonator aqui? Alurantes aumenta 20 de dano de Pokémon Grama e Fogo. Então vai aumentar 20 de dano do Turtonator, tá? Sim. E aí? É, eu gosto dele por combate com Alurantes. Já que a gente vai usar Alurantes. Bate com o Dumble. É bem versátil. Se o cara bater, a gente volta com a Cerola. Recua e bota ele de novo com a Dumble ali. Brincando. E ele bate... E na Mirror ele é rei, né? Na Mirror ele ganha a Mirror. Basicamente, né? Por conta da fraqueza. Realmente. Então se pensar num meta onde tá tendo muito gole, isso pode. Quem tem o Turtonator aí na sua vantagem vai ser excelente. Mas na Mirror ele é rei com o primeiro ataque, né? Mas só dá pra usar o primeiro. É, só. Porque os outros a gente não tem energia de grama. Por isso que eu não vou comentar, pessoal. De fogo. De fogo. O primeiro ataque dele é a armadilha da carapaça. Por causa 20 de dano. E ele meio que vira as costas com esses espetos aí dele. No próximo turno, se alguém bater nele, toma 80 de dano. Ah, mas aí se bater um bicho de grama nele, toma fraqueza? Não. Toma 80 de dano, tá? Mas na hora que você bate esses 20, se tiver com a faixa musculosa, que vai aumentar pra 50, se tiver os 20 da Alurantes pra aumentar pra 70, esse dano aí do 20 que aumenta, esse sim dobra, tá? Na hora de bater na fraqueza. Somente esse. E a gente é um pokémonzinho com 190 de vida. A gente tem aqui dois Fomantes, que é esse pedacinho de planta que evolui pra um bicho interessante, que pode ser Alurantes da habilidade, com um dino solarado. Você colocou dois Fomantes? Não, são três Fomantes. Três, três, a linha. Falou dois. Dois, foi mal. São da habilidade, vai aumentar 20 de dano de qualquer pokémon de grama e de fogo. Então, pode ter até duas em campo, a gente consegue aumentar aí até em 40 de dano os nossos ataques. A gente vai com uma cópia da Alurante EX, provavelmente por causa do primeiro ataque dela, uma energia de grama e estoque de flores pra 40 de dano e ligar energias básicas da pilha de descarte, como desejar. Mas se não for só pra esse primeiro ataque, de você fazer um reaproveitamento de energia, Modesto, qual é a play pra essa Alurante EX? Qual que é a utilidade dela? Quando que ela funciona mesmo? Ah, é quando você precisa mandar muita energia no começo do jogo, porque o meta tá, tipo, bem aleatório, né? Você não tem... tem vezes que você tem mão que não tem como voltar pra um jogo. Por exemplo, como esse deck não tem super rod, não tem como voltar a energia básica, então a gente já descarta e volta com a Alurante. Isso que é uma ideia. E a outra ideia é que também ela é um atacante bom, com uma energia e com a Alurantia mais a Choice, ela bate 90, né? E energiza. Sim. E o GX dela a gente não precisa deixar de lado também, pode ser interessante. que causa 50 de dano vezes a quantidade de energia de grama ligada nela, tá? Na Alurantes. Então, dependendo da situação, porque o Turtonator tem um dano limitado, o Goal e Support tem um dano limitado, a Tapulele tem um dano infinito, mas é muito difícil. A Alurantes, não. Ela vai bater 50 pra cada energia ligada nela, não 20. Então é mais sucesso, né? Dependendo da situação, você pode construir esse nocaute em algum momento. Já tem uma linha de Alurantes, não tem por que não pôr a GX, se pode encaixar bem no deck, né? Vamos aqui com 4 baratinhas, ela tem a habilidade que se for no seu primeiro turno, você consegue recuá-la de graça, ela não custa esses 3 monstruosos custos de recuo aqui que ela tem no seu normal. E nós vamos com 3 goleços ao pódio GX, 210 de vida tipo grama. O lance dele aqui é o primeiro ataque, com uma energia de grama, primeira impressão, causa 30 de dano, mas se ele acabou de subir pra ativo, pra posição ativo, se ele veio do banco, né? Você conseguiu fazer essa substituição, ele causa mais 90 de dano. Então são 120 de dano por uma energia. Lembrando que pode aumentar e fazer todo esse rolê aí que o Modesto falou, pra 170 de dano, ou quem sabe até 190, dependendo da situação. Sim. Uma energia de grama e duas incolores pra compressão de armadura, bate 100 e ele resiste 20 de dano aqui no próximo turno. E o ataque GX dele causa 150 de dano e ele volta pro banco. Ele simplesmente bate 150 e volta. A questão aqui é mais um turno que você precisa bater o dano que você tá acostumado com a primeira impressão, mas você não conseguiu fazer essa primeira impressão. Não tem o recurso de subir. Você não acabou de ficar como Pokémon ativo, então você bate com o GX, ele recua e já te garante aí uma primeira impressão pro próximo turno se ele não vira alvo depois, né? Com o Gusma e tudo mais. Certo. Nós vamos com um Tapococo promo, ele tem custo de recuo zero e com duas energias incolores ele dá o cambalhota voadora, causando 20 de dano em todos os Pokémons do oponente. Nós temos também dois Tapolelis, que vai entrar em campo com um toque assombroso, vai usar a habilidade pra pegar uma carta de apoiador e colocar na sua mão, qualquer uma da sua escolha, o que te tira da Zika e te faz fazer o setup que você realmente precisa, ou buscar aquela carta Game Changer, que pode ser um Gusma, entendeu, numa determinada situação do jogo, ou se você precisa comprar cartas, um Cicabora, um N, qualquer coisa. E também tem o ataque Impulso de Energia que causa 20 de dano, 20 de energia, 20 pontos de dano pra cada energia ligada nela e no Pokémon do oponente. Certo. Como linha aqui de itens, a gente tem a Maka, que vai pegar um Pokémon da pilha de descart e colocar na mão, ou voltar uma combinação de três Pokémons da pilha de descart pro deck. Nós temos o Revitalizador, vai pegar dois Pokémons de grama da pilha de descart e colocar na sua mão. Quatro Ultra Balls, descarta duas cartas na sua mão e pega um Pokémon do deck e coloca na mão. Você vai aqui com dois Ventilador de Campo, descarta uma combinação de até duas ferramentas e estádio em jogo. Nós temos quatro, aí vamos pra linha de suporte, que é bem agressiva. A gente tem quatro Acerola, que volta um Pokémon com todas as cartas ligadas a ele, porém esse Pokémon precisa estar com um dano. Se não estiver com dano, você não consegue fazer essa jogada. Sim. Então, temos Acerola, quatro cópias, quatro Guzmar. Você troca um Pokémon do seu oponente, ativo por um do banco, e você tem que trocar o seu Pokémon ativo depois por algum do seu banco. Nós temos quatro N, os dois jogadores embaralham a mão e compram a mesma quantidade de prêmios que ainda faltam. E o Cicamords, as cartas a mão, comprando sete novas cartas. A gente tem aqui três faixas de escolha, vai aumentar o dano em trinta contra Pokémons X e GX. E a gente tem três Pedras Flutuantes, vai deixar algum Pokémon com zero de custo de recuo. A gente tem aqui quatro energias em colores duplas e sete energias de grama, como a nossa linha de energia. E só pra finalizar, a gente tem uma Bridget. Basicamente isso. Suave. Vai dar bom demais. Vai dar bom demais, segundo o Sr. Modesto. Vamos acreditar, então, que é isso. Boris. Bom, vamos lá, que Arceus cuide aqui das nossas gameplays. O que vai dar certo, o que vai dar errado. Oh, yeah. Lacrai on Fire. Tá aí, ó. On Fire mesmo, já vem daquele jeito. Ataque... Tick Brawl, Tick Brawl. Tick Brawl, Santo! Galerinha, se você acha que esse vídeo merece, já deixa o seu like logo no começo do vídeo. Isso vai ajudar a gente muito no YouTube a continuar produzindo conteúdo dessa forma e a gente ficar sendo indicado por aí. Porque o YouTube, ele indica as pessoas que não trabalham muito com Pokémon CG, geralmente. É meio complicado isso. Clica no sininho aí, mano. Clica no sininho que vai chegar sempre. Todas as gameplays aí que a gente for lançando vai chegar pra você rapidinho. Se bem que muita gente clica no sininho e não chega também. Então, o YouTube é meio louco nisso aí. Ah, então... É isso aí. Tem o que fazer. Ganhamos na moeda, mano. Ganhamos na moeda. A gente começou com um fumantes e uma Lely pra dar... Pra dar... Nem queria. Nem queria. Nem queria. Que roubada essa mão. Nem queria. Deixa eu pentear o cabelo aqui, que aqui em Goiânia, meu amigo. Aqui em Goiânia é só o bafo, viu? Ô, cidade quente. Vai lá, Alexon. Sorta pra nós. O que você quer que faz aqui um Lely e vai atrás da Brigettes? É, vamos ver o que que tem no deck, né? Então vamos. Olha ela aí. Beleza. Vamos ver o... Deixa eu ver. Tem as duas lorandes pra votar no meu prêmio. Então não. Não? Não, tá tudo aqui. Ah, passou aí. Não vi. Tem o Goiçopod nos prêmios. Só. De Pokémon só. Beleza. Vê as doubles. Tem as quatro, pelo que eu vi. Duas. Nossa, duas doubles nos prêmios. Não. Não, não, não. Tem uma na mão. É. Uma double no prêmio. Não, beleza. É Bridget mesmo. Então tá. E vamos buscar quem com essa mocinha aí dos computadores? É... Vai ser dois Win Pod e um Tapu Coco. Vamos embora. Energia em quem? No... Põe uma grama na frente. Recua e põe um Tapu Coco na frente. Sim, senhor. Passei? Isso. Bom, tamo pegando uma Gardevore aí, ó. A gente vai, vai. Dá um pau na Gardevore ou não? É uma partida que é meio desfavorável. Vai dar dois pau, mano. É? Fácil. É feito pra ganhar de Gardevore. É feito pra ganhar de tudo. Menos de fogo. Menos de fogo. Fogo não dá, né? Não dá aí. Não. Fogo... Você que joga de fogo aí, não joga. Você que tá de Volcanion até hoje, supera, poxa. Vai deixar cair só quando rotacionar mesmo. Esse cara é monovolcano, mano, mano, mano. Vai fazer tipo a galera do Nightmarsh. Mano, e ele bateu, recuou com a Double. E vai bater de Beacon. Demorou. Por que que não aparece Baliza pra mim, hein? Apareceu Beacon, você viu? Não, não me lese. Bom, e aí? Double bate? Como é? Essa play? Double Winnie? Não, 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 não. Eu coloquei a Double no Topo Coco já, sem querer. Não foi sem querer, não. Pra mim era essa a play. Não, eu tinha que matar o Hulk. Foi mal. Foi mal mesmo. Beleza. Não, relaxa. Dá uma Ultra no Cicamore, na Maka. Certo. Aí você pega um Gol do seu Pod, faz um Gol do seu Pod. Ok. E você dá o N, porque ele deu o ataque do Vulpix, então ele vai ficar bom pra nós. Sim, senhor. Tranquilo. Só bate bonitinho. Não põe a faixa, não faz nada, né? Não, 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 não. Pode bater, senhor. Tá bom. E a nossa mão tá bem roubada, inclusive. Você achou? Nossa Senhora. Então vamos lá, explique. Por quê? Por causa do Poder Guzman, que a gente pode fazer? A gente tem um Gol do seu Pod desmontado com energia na mão. Então, tipo, basicamente a gente já tem o que a gente precisa pra fazer qualquer coisa, que é bater o nosso dano básico. A gente pode dar Guzman na Gardevoir dele, em quem ele trouxer ali. Pode ser também. E na volta ele batendo, a gente tem duas Acerolas na mão. Então, tipo, independente disso, ele não vai matar. A gente consegue fazer loop de Gol do seu Podio por alguns futuros turnos. Isso, se ele não der N. Que ele deu N já, já tá aí o N. Beleza. Então aí a gente precisa de uma energia, basicamente. Se ele não vier com a Gardevoir, tá tudo bem. Bom, agora a gente perdeu as Acerolas. Não, tudo bem. A gente continua no N. E ele vai de Beacon. Beleza, a gente vai dar N. Mas a gente vai montar o nosso campo agora. Ok, a Alveia e a Acerola. Então, ó. Evolui todo mundo. Sim, então dá uma Ultra Ball. Tira o Cicamore e a Choice. A Choice não é importante, meu Deus. Aqui. É porque a gente não dá um Hit. Então a gente vai ter que dar dois Fits de qualquer forma. Então não faz diferença. E a gente ainda tem a Lurante já, pra aumentar o dano. Já pega outro, faz outro Vale Support e a volta de ele. Mesmo assim, o Coquinho na frente e a Marciano já tá maravilhoso. Então tá bom. O senhor falou, acredito aí. Ó, não veio a Energia de Grammar. Tranquilo. Mas baixa a Double? Não, aí você bate o Tortunator. Certo. Double no Tortunator. Certo. E mata de Tortunator. Mata de Tortunator? Tá, porque bate 20 e... Entendi. Tá, então a gente vai bater aqui, pessoal, com a Armadilha de Carapaça. 20, mais os então da Lurantes e viramos as costas. Quem bater na gente tá tomando 80. Sim. Achei bom. Você não achou bom, não? Ué, eu achei bom. Eu só não acho que precisava ter feito... O primeiro turno que você falou pra não pôr a Double no Tapococo, pra mim, deveria ter colocado a Double sim no Tapococo e batido, igual a gente fez. É, que a gente, tipo, ia atacar como assim... A gente ia atacar como... Não precisava bater com esse Gol e só pode, assim, tipo... Não, mas é que é muito difícil a Gardevoir matar o Gol e só pode no Elite, né? Não, e não vai matar. Não é que é difícil e não vai. Bom, ela vai bater sem causar dano na gente, vai anular o efeito do Tortunator. Tá tranquilo. E traz a segunda Gardevoir pra jogo. É isso. Tá. Dá um Gusma na... No Larry é boa? Acho que no Larry é boa. No Larry? No Larry. Sobe o coquinho? Sim. Só o bate de coquinho. Tá, não faz mais nada. Sim. Tá bom, com uma dupla colocamos 100 de dano em jogo, né? O que a gente precisa pra ficar tranquilo é só a energia de planta agora. Nossa, por que que ele ligou a Float se ele deu o Gusma, hein? Acho que pra ficar prevenido já, né? Não sei, mas pareceu meio errado mesmo. Bom, lá vai ele, já tem três Gardevoir... Olha, trouxe um Galeid, na verdade. Beleza. Bom, pessoal, com a premonição dele ali, ele reorganiza as cinco primeiras cartas do deck e aí quando ele for comprar com o Octiller, ele compra o tanto que ele quer. Ah, e aí? Voltamos? Acerola. Tá, eu acho que o canal agora... É bater de lelê, mano. Você acha que é bater de lelê? Eu acho. A gente tem que dar um dano nesse Gardevoir, né? Porque se ele deixar na frente, ele vai voltar com o Aner, quase certeza. Tá, então vamos lá. Double no lelê. Isso. Com ou sem a faixa? Com ou sem a faixa? Com a faixa. Com a faixa? Deixa eu ver. Sem, sem, quase... Pode ser sem a faixa. É, eu acho que é sem a faixa também. Bom, ele precisa de nada, né? Ele tá matando a gente na volta. Ele vai dar N, velho. Porque a volta dele com dois prais vai ser muito grande. Vai ser bom pra ele. A jogada é da N, né? Tipo... O cara pode ser só um cara que viu o deck campeão mundial no mundo. Entendi. Você acha que talvez ele... Mas é... É porque o cara pode não ter o N, né, mano? Aí, ó. Às vezes o cara tem o Guzman, entendeu? Não faz sentido essa jogada. Não entendi. Também acho que não faz. Mas às vezes é porque é tudo que ele tinha. Olha, ele tinha um N, cara. Ele comprou um N agora. Bom, se ele tivesse esperado um pouco, ele tinha um N na mão. Quando ele deu o Larry ali, ele tinha um N. Ah, ele podia dar premonição e tudo mais. Tá, e agora? Você quer que só chama a Gardevoir, mata a Gardevoir, é isso? Com o Guzman? Com o Guzman não, né? A gente tá sem o Guzman. Putz. Se a gente topa o D.K.1 Globo, é beleza. Aí eu tô contigo. E agora? A Cerola tá pulando aqui, pedindo. Me use, me use. Ah, a gente vai... Tá bom. Baixa o Impod, então. Dá a Cerola nele. Dá a Cerola no Goliço ao Pod? Sim. Ah, sobe quem? Tem que subir o... A Lele também. É, sobe o Coco pra ser o Free Retreat. Mas eu acho que vai ter que subir a Lele e bater. Tá. E só? Ou você pode... Não, acho que é melhor deixar o Coco na frente. Aí força outro Guzman. E outro Guzman ele não tem na mão nem a pau. Coloca a Float na Lurantes. E baixa de Coquinha. Vambora. Porque se ele der outro Guzman, aí é o terceiro Guzman do deck dele e, tipo, não tem mais. Ou já tem três Guzman no discard dele. Tem dois até agora. Ele veio de N. Ótimo. Vai, que agora vem a Energia de Grama, que a gente tanto quer. Aí. 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 Quantas acerolas a gente já usou? Duas só. Olha a mesa do cara, velho. Parece que tá meio monstra, né? Parece? Parece que tá meio monstra. Meio monstrinha. Parece? É. De leve. Quantas acerolas será que ele usa? Uma ou duas? Não faço a mínima ideia. Eu sei que a gente tá morrendo já, com a cigarra de voo batendo na gente. Mas a gente consegue matar ela? Não, não consegue. Não. Faltou um coquinho. A gente deixa ela por, tipo, muito pouco. É, faltou um coquinho. Só velourantes. Mas tá bom, a gente tá no prêmio ímpar. E aí? Ah, pode ser isso aí. Aí você dá Ultra, tira uma Energia e o Tortleaper. Tá, você quer pegar o quê? Ah, a gente tem que pegar o... Agora isso pode, né? Ele tá nos prêmios. Não, a gente puxou o do prêmio. Tá. Torturei tua energia. Aí você baixa o... Fumantes e dá ele. Sim, senhor. Veio o loop de acerolas. Então, aí, aí, ó. Sobe Vral. Sobe Vral. É. Galera, o Vral é, primeira impressão, 30 de dano, mais 90 porque a gente subiu esse turno, mais os 20 da Lurantes. Então, 140. Eu queria matar as três Gardevoiros ao mesmo tempo, mano, com o Tapa Coquinho. Mas você não volta o Tapa Coquinho de nenhuma forma nesse deck. Ah, a Maka, né? Já foi a Maka? A gente já mandou a Maka pro Belaléu há muito tempo. Lá no comecinho do jogo. Beleza. Eu queria matar todo mundo, assim, ó, em área. Tapa Coquinho. Vral. Ah, e é mais fácil usar o Necrozma ou o Espeon. Morre o seis, assim, ó. Tchá, 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 tchá. Como que é? É assim, ó. Tchá, 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 tchá. Agora todo mundo fica curtindo com a minha zona amatopéia, é isso? Eu faço um barulho aí. Como é que é? Ah, repite. Oh, agora moiou, hein? O quê? Moiou? Não, moiou não, hein? Prega a Lourantes aí. Moiou não. A Tapa Coquinho de Ler está levando todo mundo aí. Isso é fácil. Ficou caro pra ele. Aí, ó. Ficou caro. Quanto que ele tem de dano? 160. Ele tem 70 de vida. 70 de vida, mano. Não dá pra matar com o Turtonator. Só se a gente... A gente não tem a faixa. Não tem o que fazer. Não. Então... Eu tenho medo de ligar essa Double no... No guarda e só pode, né? Eu acho que não tem que ligar. Você acha que não? Não. Porque eu acho que ele não volta matando a Lely. É muito difícil. Ele vai ter que fazer um baita de um sacrifício. Rola da gente voltar. Se ele não matar a Lely, põe a Double na Lely ainda e bate de novo. Saca? É, mas aí dá pra gente dar o... O Acerola, mano. O Acerola, sim. Mas eu acho que talvez é melhor... Pode ligar a Double no Goal e só pode. Calma, eu vou subir. Eu vou subir porque é ela que tem que subir. Porque o nosso tempo tava acabando ali. Sim. Não, pode ligar no Goal e só pode. Não tem problema, não. Tá de bordo. Tem. Ele tem que dar o último boost no do deck. Se ele tiver. E ainda ele tem que dar muita habilidade ainda pra carcar esse bicho aí. Não vai dar, não. Só vai. Tá. Aí, temos um Guzman. Precisamos de um Empod. Precisamos? Um só. Pra ficar de boa no jogo. Acho que a gente precisa da energia de grama. Hum, também. Aí, ó. Se a gente põe a Double aqui nesse bicho, a gente matava ele, entendeu? A gente não tá matando ele. Não, mas você pode ligar duas Double no Lely? É te pedir pra morrer, né, velho? Não, mas eu vou morrer. Eu vou morrer, mas não perco o jogo, entendeu? Deixa ele me matar, velho. Tem problema. Ele não vai matar nesse turno. Depende. Tentando ele tá, viu? Falta só mais uma. Ele pode matar o... Ah, que jogada de merda que você tem que dizer. É. Nossa Senhora. Porque aí é o seguinte. Se ele não matar, que é o que tá acontecendo, aí a gente dá a Cerola. Eu acho que tem que bater com a Lely com quatro doubles. Com duas doubles nela, mano. Porque, ó lá, a gente põe 140 de dano nessa Gardevoir. A gente fica muito tranquilo. E a gente não tá perdendo o jogo. Deixa ele fazer o sacrifício dele aí. Mano, eu acho que não precisa colocar duas doubles no Lely, mano. Tá, mas vamos dar a Cerola, né? A Cerola só do Lely. Sim, sim. A Cerola só do Lely, é. Aí baixa o WinPod. Tá, baixei o WinPod. Agora, agora o negócio... Se você quer segurar a Dumble na mão, eu queria baixar o Tertunator e pôr as Dumble nele. Pra quê? Porque a gente baita o cara, a gente força ele. Tá. Tipo, bait, tudo questão de controle. Tá bom. Pra ele dar alvo aqui, né? Aí você liga uma float no Tertunator. Isso é o negócio pra bater. Bate tranquilo. Bom, essa Gardevoir dele é totalmente inofensiva. Mano, tu sabe? Os recursos dele aí. Que ele tem... Ah, já foi os três Guzma dele, mano. É bom pra nós. Já era. Já foi os três. Ah, não. Porque ele tem um que não é forte, tá. Já foi os três Guzma, o quê? É, mas uma energia nessa Gardevoir aí, ela tá levando a gente. Tá bom, a gente volta como? Ué, a gente não... A gente sobe qualquer um, põe a float nele, que a gente tomou o N, agora a gente não tem mais a float. A gente não tem mais o gole e só pode, sei lá, como que a gente vai voltar o... Esse N aí que vai dizer. Ah, a gente volta firme. Ele nem matou ainda. Não matou, faltou energia. Lamentável pra ele. Ah, então aí, ó. Passo carreto. Ó, se colocar a faixa já tá matando, pode ser? Você não quer bater de gole e só pode? Ou você quer bater de lele mesmo? Eu acho que eu bato de lele, salvo o gole e só pode, dou o Cicamore e falo, velho, eu tô ganhando o jogo. Eu cunho energia no gole e só pode e falo, cara, eu tô muito sussu. Você tá preocupado aí? Eu não tô. Pode ser. Achei bom o que isso. Vê quantas cartas tem no deck, hein? Ah, não, eu não vi não. Qualquer coisa a gente perde pro deck out porque eu não vi, mas... Ó lá, ó, entendeu? Tipo, velho, fica à vontade aí, viu, brother? Tamo junto. Quer fazer um rolê de minho pode? Baixa a float no Tertornator. Pode baixar a choice já, porque ele não vai dar outro ventilador. O que que tem no descarte aí? Tem mais do que aí? Tem não? Tá, tá de boa. Só abate. É isso aí, brother. Dá o N que você quiser aí, dá o que você quiser, entendeu? Tá com tudo suave. Tem puxa e cu, tem tudo. Sabe o que é o melhor, mano? A Lurantinha dá o in-rate pra gente. No próximo turno. Como assim? Porque a gente consegue matar qualquer um do campo dele por causa da Lurantinha. Sim. Aí, acabou. GG. É, ele mandou GG. Mata a Gardevoir, mano. Lógico. E baixa a outra Nurentinha, né, pra bater mais. Bate o GX, bruto. Manda aí o Tertornator, né, cara? Nossa, por mais 10 dava pra levar, hein? Se ela tivesse zero. Aham. Era só mais um do Coquinho, né, velho? Só mais um do Coquinho. Pois é, eu senti que faltou mais Coquinho, sabe? Aquele turno que a gente bateu de negócio, eu acho que não precisava, mano. Deixava aquele Eevee lá, aquele Vulpix, ficar pegando os bichos, não? Não ia fazer diferença. Ah, sei lá. Eu sou a favor de deixar ele jogar, tipo. Deixa ele jogar, sabe? Se a estratégia dele funcionar e a minha funcionar, a minha não tem vantagem contra a dele? Ah, se você tá dizendo... Não, calma. Vamos lá, vamos analisar friamente. Golissopod contra Gardevoir. Ficar dando loop de acerola, batendo com uma energia, muita vida. Qual que é o deck que na teoria é pra vencer? Pra vencer de Golissopod? Não, pra vencer contra a Gardevoir e Golissopod. Qual o deck que na teoria tem que vencer essa luta? Ah, depende do player, velho. Caramba, mano. Na teoria, que player? O deck A contra o deck B. Calma aí, o que você tá fazendo, velho? Eu baixei a Fomantes, velho. Tô jogando. Então, liga a Dumbra das calor. No Winpods? Isso. Mano, a gente tá enfrentando um Invelto. Turbo Dark, velho. Turbo Dark. Ah, então. Turbo Dark. Você quer que recua? Ah, eu passaria com isso aí na frente. Certeza? Absoluto. Então tá, hein. Ele não tem Dumbra no deck? Não adianta nada. Ó, já mandou bem, hein. Ele descartou bem. Pro T1. Mano, se eu perder pro Turbo Dark, eu vou ficar muito feliz. Sério. Tô louco. Eu gosto muito desse deck. Ó, lá, Lely. Que roubada. Baixa aí o... Agora ele só pode ir no banco. Aí... Energia nele. Choice da Guzman no Darkrai com energia. Bate um daninho aí. Suave na nave. É. Se eu top deckar uma Cerola no próximo turno, ainda tô... Ah, mas eu só tenho o Lely na mão, né, Lely? Ele deu a Cerola, velho. Ele deu a Cerola no Dark. Ele perdeu um turno de vida. Nossa, que legal. Monstro. Ó, se eu tiver uma Double aqui, ó, acho que eu bateria de... Eu não consigo matar esse Velton, né? Se não for o GX, não consigo. Tem um N na mão. É, ele não, velho. Ah, você quer ir de quem, então? Scamore? Scamore... Deixa eu ver... Ah, vamos de Scamore, velho. Você não quer dar o N? Pra que N, velho? Você vai dar mais duas cartas pro cara? Não, ele não tá tão bem assim, não. Ele deu um Scamore e faliu. Entendi. Ai, ai, que Deus ajude que venha essa Double, viu? Hum, se não vier, tá de boa. Hum, tava não, viu? Mas veio. Vou fazer o Coco. Você quer que faz mais um in-pod ou mais um fomentes? Nenhum dos dois. Deixa o espaço aberto. Tá, vou pôr a Double e bater de GX. É isso? Ah, sobe o Coco e já era. Então, bora. Vamos lá. A Evil tá tirada, a gente compra o Premium, a gente sai na frente. Hum, gosto. Hum, gosto. Nunca meça. Ô, Luquinha, você vai jogar o League Cup? Olha, só de domingo, viu? Talvez que dá. Da Bazar eu vou estar jogando um negócio lá na Wizards, né? Não sei. Eu tô indo pra São Paulo pro evento de Magic da Wizards, então não tem como jogar Pokémon esse ano de semana. Nice. Mas na Epic, se vocês quiserem que eu vá na Epic, dá pra ir na Epic. Boris. Mas eu não tenho deck. Você quer que eu jogue de goleiro e só pode? Não, você joga do que você quiser, mano. Eu preciso ir com deck mais fácil, né? Deck mais fácil? É, tem que ser fácil igual o Darkrai. Darkrai é fácil, mano. Só que ele funciona quando ele quer, entendeu? Ele é meio rebelde. Ele tá me matando, não, né? 80? Nunca. Ok. E agora, com esse Gusmo aqui, muda alguma coisa na sua vida ou não? Não, você bate o Tornator. Dá a cerola no gole-so-poide. Tá, entendi o que você quer fazer. Não concordo, mas entendi. Não, é uma play boa, relaxa. Ah. Já vai o Tornator, Choice e bate. Você não quer evoluir ninguém. Não, não. Pode deixar suave. Sem comprometimento. Cara, os bichos desse deck, eles não podiam ser tão gordos. Eles são muito 3 de recuo, sabe? É muita coisa. Vamos perder um empodzinho aí com o Double, suave. Nem ligo. Eu ligo. Eu não, a gente tem outro na mão. Não, a Double é o que machuca pra você. Mais ou menos, né? Tá pro cânco. Tá, põe 50 nesse também ou não? Você quer que faça alguma coisa? O que que tem no Descartes? Ah, então a gente faz assim, ó. Dá um Gusma lá na Lely dele. Na Lely? Isso. Você sobe o Impod que pode evoluir. Tá, mano, mas a gente teria que ter evoluído antes, pô. É, tinha que ter evoluído antes. Agora esquece. Tá, então... Turtonator. Sobe a Lely. Sobe a Lely. Ah. Paga uma energia. Pra quê? Não, vamos deixar isso aí no Descartes. Pode deixar a energia no Descartes. Tá, mas você quer evoluir o gole e só pode? Sim, pode evoluir. Aí você recua e bate o 13-0. E eu precisava pôr essa energia na peli de Descartes? O cara deve tá muito confuso. Ele deve tá falando. O que que esses caras tão fazendo? Não, mas é bom deixar a energia na pilha. Não, nós jogamos errado. Não. Vamos ser sinceros com o público. Então, em relação ao gole e só pode, sim. Mas, em questão de conserto, a gente tem que consertar. É de uma forma. Certo? Em quem ele bater, ele tomou 80. Isso é um fato. Não, ele tá pagando o custo de recuo aí, ó. Ele já vai... Relaxa, a gente não vai perder. Eu tô tranquilo, Lec. Só que essa confiança sua aí, eu preciso voltar a treinar pra tê-la. Tô meio enferrujado, meio gordinho. Nossa, o cara usa Chris. Você curte o Chris ou não? Só o Fuarte. Ou você é da vibe do todo mundo odeia o Chris? Só o Fuarte. Se for usar, tem que ser o Fuarte. Se não for usar o Fuarte, nem usa. O Fuarte é bonito demais. Quase todas as Fuarte de Só e Lua são bonitas. Menos essas novas, eu não achei tão buriado. O Gladeon é muito massa. É Gladeon o nome dele? O do menino? Que troca os prêmios? Não sei. É? Eu acho que é Gladeon. É, tem o Gladeon e tem a Luzamine. A Luzamine vai ser a Stepple, né? Todo mundo vai precisar ter aquele trem. Será? Você não curte não voltar dois supporters da pilha de descarte? Não, é bom, mas... Tá, e aí? Tortuga. Tem que ser o Tortugues. Certeza? Sim. Então tá. Olha o N aí. Põe energia no... Aí. Faixa? Faixa nele, nele. Saúde, mano. Valeu. Nossa, a gente não comprou nada. Como assim, velho? Não, só aqui, ué. Você quer tirar o quê ali? Todas as XP share? Ah, mano. Esse estádio aí não vai incomodar, será? A gente tira o estádio aí. XP share o estádio? É, tira o XP da frente e o estádio. Não, tirei o XP do fundo. Ah, beleza. Pode ser também. Não, é o do fundo, pô, não? Caramba. Oxi. É, porque ele vai recuar, né, velho? Tipo, é o fato. Ah, ele vai recuar e vai subir o Darkrai que não bate nada. Não, velho. Ele pode... É porque quantos Guzman ele tem no descarte? Ele não tem mais Guzman, eu acho. Lec, você está viciado nesse termo. Ele tem três Guzman, mas você está extremo, deve estar todo mundo viciado nesse formato falando assim. Ah, aqui ele não tem mais Guzman, não tem mais Guzman. Você não sabe, velho. Se o cara usa sete Guzman no deck, sabe? O cara pode usar quatro. Nós estamos usando quatro, ele sempre pode usar quatro. Tá bom, mas ele... Mas não é assim, todo mundo não usa quatro, velho. Estou batendo, hein? Pode arrebentar aí. Não, eu acho que pode usar quatro e se pá, deve estar usando quatro, entendeu? É, tipo... Eu uso quatro em todos os decks. Tipo, falam menos. Pois é. Mas tem gente que não usa, velho. Tipo, eu, por exemplo, gosto de usar duas bridges. Tipo, se eu falar isso pra alguém, tem gente que pira se eu falar que uso duas bridges. Vendi uma bridge a dia de final de semana dezão, fiquei felizão. Comum, regular. Ah, vim meio barato até. Sério? Tá caro desse tanto. Posso matar essa Tapulele com a minha Cerola ou não? Pode. Se bem que dá dó, né, matar a Tapulele se não for com o Turtonator. Tava pensando em matar ela sem ser com o Turtonator, não, né? Mas é, tem que matar de gole e só pode. Tem que matar de gole e só pode? Sim. Até porque não tem como a gente subir o Turtonator de novo. Tá, tô evoluindo e dando a Cerola nele, então. Sim. Faço outro gole e só pode? Com certeza. Tipo, do zero, energia de grama, tal, tudo? Sim, sobe aí o gole e só pode, aí você liga ali e pode bater só. Tá bom. A gente passa a frente, vai a três prêmios, vamos ver o que a gente compra aqui de legal. Um Guzman e uma Alurante, eu acho. Foi quase. Não, a Alurante está na nossa mão, pô. Olha essas bolas douradas aí. Bolas. É, eu sei que não quis baixá-las. Mano, se esse cara me bater de Dark Rage X, o meu cérebro vai bugar. Ele não vai bater de Dark Rage. Não, porque ele está me ameaçando e eu estou ficando com medo. Se ele bate com a StarCray GX, eu não sei o que pensar. Eu sei. Ele vai perder o joguinho. É, vai perder o joguinho? Eu não vou conseguir entender. Vamos aumentar esse cara, meu. Olha isso, o que ele está dando. Esse cara não tem moral, não. Ele me deu Lilian, mano. Lilian no T-17. É, mano. Ele me deu Lilian no T-30, velho. Cara, tinha que mostrar aqui, viu, em que turno está. T-45, velho. Nossa, ele subiu outro para a morte. Olha só, ficou por 10, meu amigo. Olha como vem. Posso dar a acerola mais bem paga desse jogo? Lógico. Ele vai desistir agora. Se eu fosse ele, eu desistia. Eu nem ligo. O Impodge... Aí você põe a Dumble no Leleco. É errado essa jogada, né? Não é, não é errado. Ultra Ball. Ahn. Tira o Tortonator e a Ultra Ball. Ahn. Aí você pega a Lurantz. Peguei. Aí, ó. Baixa aí. Ahn. Agora é chuva de Vraulis. Chuva de Vraulis. Vraulis. Olha lá, Vraul. Ó, Vraul. 170. Vraul. Brutalidade. Não precisava de nada disso. Pra quê? Mano, por que a gente não fez o outro gole em seu pod, mano? Sério. Porque a gente deu a acerola, meu. Mas, mano... Mesmo tendo feito a acerola, dava pra fazer, preparar o outro em pod. Mas a gente precisa de um recuo pro próximo turno, entendeu? Mas... Tudo bem. E a Lely? A Lely você pôs e foi pra recuar, então. É. Aí sim. Obrigado por esclarecer. Eu tava com essa dúvida. Eu queria ter entendido isso. Ele tá no desespero, hein? Tem um Darkrai ali com 4 energias. Tomou um N pra 1. Nem queria! É, ó a gente perdendo o jogo, ó. Nó, pegamos um Gusma, cara. Ganhamos, hein, Cipá. Calma aí. Conta aí. 120 é... 120, falta 10. Falta uma? Energia? Se tiver uma energia, é a GG. Então tem que subir o... Sobe a Lurante. Não! Sobe a Lurante. Meu Deus! Quase! Ó a Double. Double GG. Que pena. Ô, Double, viu? Perdemos? Não. Perdemos não. Ah, então vai. Como que a gente... Peraí, vê o descarte dele lá. Ai, ai. A gente vai perder pro Darkrai. Mano. X de droga. Não vai não, mano. Vamos, a gente já perdeu, velho. Inclusive. Não vai, passa. Passa o turno. Passei. Se ele não tiver o Gusma, a gente ganha, velho. Cara, tem alguém me ligando. Calma, não vai dar. Jesus falando assim, ó. Você vai dar draw. Essas galera... Mano, seu telefone, quando o povo te liga, aparece assim, ó. Spam. Tipo, é alguém querendo te roubar. Não, mano. O meu telefone avisa isso. Tipo assim, pesquisa. Trote. Spam. Aê, não vai ganhar. Energia. Ah, não, mano. Mano, a gente tem Lely ainda, viu? Tem? Tem. Lelysicamore. Nossa, então vamos dar Lelysicamore, velho. Sim, não tem outra opção lá, Luque. É, hein, Deus. Olha, não adianta você pensar. Não tem outra. Ô, vê se o ventilador tá no... Nossa, se a gente comprar o ventilador, Lelys, eu vou passar mal, velho. Cara, as energias tá tudo aqui. Tal, se a gente comprar o ventilador, eu vou... Ai, meu Deus. Ai, ai, velho. Vai, Lelys. Não, mano, tem muitas. Para, 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 para. Vinte e duas. Para, 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 para. Vai, 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 vai. Tá se calmar, né? Ai, ai, quero nem ver, mano. Não veio nada, né? Nossa, João. O que que é isso? Não veio energia, mano. A gente perdeu. Não, mano. A gente não perdeu, não. Ah, então tá. Como que a gente não perdeu? Conte-me. Faz o Gollison Pod. Ah. Liga tudo aí. Liga a Choice. Liga a Choice no... Na Lely. Ah, liga a Choice na Lely. Ai, você baixa o InPod. Liga a Fórmula no InPod. Baixa o outro bichinho aí. Baixa o InPod. E aí passa. Baixei. Agora a gente precisa... Não sei do que a gente precisa, mano. Mano, a gente precisa de um Guzman. A gente não comprou nada. A gente não comprou nada, cara. Incrível. Não veio, tipo, um ventilador. Não veio uma energia. Não veio um milagre. Para. A gente não precisa do Guzman. Guzman a gente ganhou. Mas a gente não tem Guzman mais, Lely. Foram os quatro? Ixi. Deu ruim. Só BI, só BI. Mano, a gente não precisa de nada. A gente só perdeu mesmo. E veio até a dano. Você acha que a gente só perdeu? Não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu não tenho o que fazer. Você é doido? Ele tá batendo mil de dano do outro lado. Mil. Mil. Ah, mano. Quanto que ele tá batendo? Mil. Ele tá batendo mil, mano. Mil de dano. Não importa. E agora já foi a um prêmio. Eu não tenho o que fazer. Lamento. Lamento. Então... Darkrai é superior. É o que tem pra dizer. Darkrai é superior, cara. Mas, mano, olha o tanto que esse deck é bom, velho. Por isso que os europeus lá, os pro player, tudo fala. Ah, eu vou de tal negócio é o Darkrai. Aí todo mundo olha assim. Darkrai? Darkrai não tá jogando mais nada, não. Então, beleza, campeão. Tá, não. Ah, mas o Darkrai não tá jogando mesmo, velho. Mano. Mano, não tá. A Gardevoir... A Gardevoir tem resistência. Tem galete. Tipo, por meta... Não aguenta, não. Metagross. Nossa, toma um palco e só tome. Tá bom, mano. Tá bom. Gardevoir, ok. Eu vou fumar um cigarro. Vou, sabe, vou tomar um lanche. Peguei Gardevoir e paciência. Mas e as outras, Matt? Ué, você vai pegar o Metagross. Perdi, eu tô muito triste. Não, cara, que isso? Tô não. Eu tô feliz de ter perdido com o Darkrai. Tô de boa. Tá aí as coleções, a nossa rotação. E aí, doutor? O que o senhor acha do deck? Continua recomendando? Eu gosto do Goliçopote. Eu acho maneiro esse deck. É, eu gosto. Eu não tenho o que falar, não. A gente podia jogar com o Necrosminha desse aí, hein? Um dia, hein? Necrosminha tá jogando como? Pós-rotação aí, hein? É no meta? Gross mesmo? Ah, tipo, tem várias opções. Tem, eu também uso o Necrosminha no Garbodor. Mas... Eu acho que com a Lely Promo agora, o Necrosminha vai jogar para caralho. Não, com certeza. Ela sai quando mesmo? Mano, eu tenho uma varinha do Harry Potter. Tipo, Shazam. Ha! Mas Shazam não é do Harry Potter. Eu sei, mas eu sou aquele fã-poser, entendeu? Eu gosto de pagar de fã-poser. Mano, do Harry Potter é Vingardium Leviosa, mano. Vingardium Leviosa! Leviosa! É Leviosa! Ai! Oh, deixa eu te falar. Saiu o Pokémon Go aí, a utilidade pública. Saiu aquele Pokémon Go do Harry Potter que deu problema judicial. E disse que agora... É, não podia mais chamar Harry Potter. Chama tal do Magos. Você sai com o celular assim, ó. Pega os itens na rua. joga PvP contra o carinha. Tipo, você vai... Pá! Pega o celular assim e faz magia, magia, magia. Aduk, hein? Aí os caras... É mal louco. Só que tá... Ou você pode comprar também dois... foguinhos de artifício assim, lá no centro da sua cidade. Ou você compra... Harry Potter, mano. Foguetinho. Aí é mais da hora, velho. Que emoção. Ou você compra dois fogos de artifício, viu, gente? Não faz isso, como o Odessa falou. Porque vai explodir em você, vai explodir no seu amigo e você vai perder um dedo. Não, só não compra o rojão, né, mano? Não, não compra nenhum deles. Nenhum deles, tá? Não existe isso que o Odessa acabou de falar. Por favor, ignorem. Jovem, muito obrigado. Valeu demais. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus e até a próxima gameplay. Odessa, tamo junto. Brofish aí. Brofish. É nóis. Até a próxima, galera. Falou. Tchau, tchau. Brofish dos Brothers. Tem que falar, né, mano? Brofish dos Brothers. Que canal é esse, velho? Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho